E eram tantos escravos que eles não conseguiam nem deitar para dormir. Tinham que ficar em pé ou então encostados nas paredes. Só que a ganância do médico foi, digamos assim, premiada com o destino. O mesmo rio que trouxe os escravos também trouxe a notícia da abolição da escravidão, no dia 13 de maio. A notícia chegou aqui no dia 14. E aí o médico teve que soltar os escravos, os escravos saíram festejando, saíram comemorando, zombando da cara do médico, cantando. E o médico desesperado, falido, trancou-se na senzala e matou-se com um tiro no céu da boca. Essa aqui é a Cachoeira da Amorosa. Uma das melhores cachoeiras aqui de Conceição de Macapurco. E esse nome Amorosa tem a ver com uma história de amor entre dois índios, que brincavam aqui desde criança. Só que esses índios eram de tribos diferentes e de tribos inimigas. E a esperança de união dessas tribos era exatamente o amor, o namoro desses índios. Acontece que a Índia acabou sendo violentada e morta por um grupo de forasteiros que andava por aqui. E das lágrimas dessa Índia surgiu a Cachoeira da Amorosa. E também da história dessa Índia surgiu uma maldição. Todo homem forasteiro embebedado que aqui viesse manhar morrerá sem ar, afogado em minhas lágrimas. Os meus antepassados tinham cuidado de evitar qualquer depredação do meio ambiente. A relação deles era de complicidade com a natureza. Perdemos o sentido de termos a natureza como aliada. E todos sabemos que a água é como se fosse o sangue da terra. E se ela vier a desaparecer ou a ficar contaminada, com certeza a terra também vai ficar doente. Como está ficando nos dias de hoje. A vida, o mundo, se constrói com pequenas coisas. Essas coisas devem ser feitas com muito cuidado. E aí, você pode parar para pensar. Se você quer ser um construtor ou um destruidor. Um índio descerá de uma estrela colorida a minha vez. De uma estrela que virá numa velocidade com o dia. De uma estrela que virá numa velocidade com o dia. De uma estrela que virá numa velocidade com o dia. E aí, você quer ser um construtor ou um destruidor. Depois de exterminar a última nação de origem. O espírito dos pássaros já chauro por теперь. Mais avançado que a mais avançada. Tem até os mais avançados dessa tecnologia. Tchau. Você vai estar aqui. Comida! Chama lá, chama lá. Comida! Comida! Senhor, senhor. Tira, desce cá o cabelo. Todo mundo no pique de produção. Vamos gravar. O elenco está pronto. O áudio, o peixe, sai! Vou derrotar. O canto derrotado por... Em virtude de tudo que foi ouvido e dito neste tribunal... Declaro o réu culpado. Bem... O livro está na mesa, e eu também tenho que dizer que o livro está na mesa, e também é muito importante notar que eu sou, você, você, você. Eu também... Comida, 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 comida... Comida. Comida... Comida.